If a cousin of yours Dudley gives you any grief Welcome guys, bem vindos a mais uma aula com Harry Potter Hoje vou pegar as falas do Hagrid no primeiro filme A Pedra Filosofal Fiquem até o final do vídeo Aqui nessa cena, Hagrid fala If that dot of a cousin of yours Dudley gives you any grief Dot significa estúpido, pateta Na dublagem ele vai falar Se aquele bobalhão do seu primo Duda causar algum problema Mas na legenda, se vocês forem ver, vai estar Se o Duda, seu primo idiota, te causar algum problema Aí nesse caso, dot significa pateta Ou estúpido, idiota, bobalhão, como eles traduziram em legendário If that dot of a cousin, cousin significa primo em inglês Of yours, o seu primo idiota Dudley Gives you any grief Gives you any grief Te dar algum problema Dar, gives Vem de to give Gives you any grief Dar algum problema Grif, quer dizer problema nesse caso Aí você deve estar se perguntando Mas por que eles colocaram Problemas e O equivalente em inglês é problem E colocaram To give someone grief É criticar Ou zombar de alguém Rir de alguém E aí temos alguns exemplos aí E his teammates gave him grief Over his hairstyle But he didn't care Os colegas de time dele Zombaram do estilo de cabelo Mas ele não ligou Hello people You could always threaten him You could always threaten him Você pode sempre ameaçá-lo Ameaçar ele Mas no caso Na legenda Eu anotei aqui Vai estar escrito Você pode ameaçar Mas na dublagem Eles vão dizer Lembre-se de que pode ameaçar Só pra vocês entenderem a diferença da dublagem e legenda E o original em inglês Então repitam aí So you could always threaten him Threaten him The nice pair of ears To go with that tail of his Luminus maxima Vem aqui iluminar seu pensamento Já ouviu esse ilusão With a nice pair of ears To go with his tail With a nice pair of ears Com um belo Nice pode significar bom Belo É, nice Bom ou belo With a nice pair of ears Com um belo par de orelhas Ears significa orelhas With a nice pair of ears Com um belo par de orelhas To go with his tail To go with Significa combinar I'm not sure That those shoes Really go with that dress I'm not sure That those shoes Really go with that dress Eu não tenho certeza Se aqueles sapatos Realmente combinam Com aquele vestido Mas no caso aqui Ele diz Com um belo par de orelhas Para combinar Com o rabo Tail Tail pode ser rabo Ou cauda No caso Para vocês entenderem o contexto No filme Pedra Filosofal O Hagrid Dá um Rabo de De rato Para o Duda Que é o primo do Harry E por isso ele diz que Ele pode ameaçá-lo Com isso Para combinar com a cauda Que ele deu para ele No comecinho do filme Então To go with Combinar His tail Com a cauda dele O rabo dele Na Legenda Vai estar Dar um belo par de orelhas Para combinar Com o rabo dele E na dublagem Eles colocaram Dar para ele Um belo par de orelhas Para combinar Com o rabo Mas Hagrid Nós não somos permitidos Fazer magia De Hogwarts Lúmeros máxima Vamos iluminar O seu pensamento Mas Nós não somos permitidos Nós não somos permitidos Permitir To allow Allow it No caso aqui Está no passado Allow it Nós não somos permitidos Fazer magia Longe de Hogwarts Na legenda Vai estar escrito Mas não posso fazer Bruxaria Longe de Hogwarts Você sabe disso You know that Você sabe disso You know that But we're not allowed Nós não somos permitidos Nós não podemos To do magic Fazer magia Magia Bruxaria Away Longe From Hogwarts De Hogwarts You know that Você sabe disso But your cousin Don't do it I do But your cousin Don't do he Ele diz Eu sei Mas seu primo Não sabe Não é I do Em vez de você falar I know Nós os brasileiros Costumamos falar Eu sei A gente não tem esse I do deles Do americano Ou britânico Mas lá eles tem Você pode falar Yes, I know How to do it Ou Yes, I do Tem essa variação No inglês E aqui ele fala I do Eu sei But your cousin Don't do he Mas seu primo Não Não é Só que Aqui está escrito Errado Porque se você aprendeu O verbo to be Você sabe que Quando é Ele, ela E isso He, she, it Você deve usar Does Não Don't E aqui ele usa Don't E do he Esse don't Do he Nós usamos com I, you E they Que é I, I, I don't They don't Eles não You don't Você não E aqui ele usa Don't Para falar do he Que é ele O que está totalmente errado Ele deveria falar Doesn't Does he Does he Não Do he Aí você deve estar se perguntando Oh, mas por que ele falou inglês errado Se ele é britânico O meu professor Henrique Por que Tanto nos livros Como aí Na adaptação Para o filme O Hagrid Fala errado mesmo A autora quis que ele falasse desse jeito Então É algo Cultural Da obra Com as frases do Mr. Hagrid Que partiu e nos deixou Neste ano de 2022 Recentemente Um grande personagem Que nunca será esquecido Levantem suas varinhas Pelo Hagrid Lumos Maxima Espero que vocês tenham gostado Até a próxima If that don't love a cousin of yours Dudley Gives you any grief You could always Um Threaten him A nice pair of ears Can go with that Tail of his But Hagrid You're not allowed to do magic Away from Hogwarts You know that I do But your cousin Don't do he If that don't love a cousin of yours Dudley Gives you any grief You could always Um Threaten him The nice pair of ears And go with that Tail of his But Hagrid You're not allowed to do magic Away from Hogwarts You know that I do But your cousin don't do he 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 It's strange to be going home It's strange to be going home It's strange to be going home I'm not going home I'm not going home I'm not going home Not really Not really Not really I'm not going home I'm not going home I'm not going home I'm not going home